Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, neste vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre vazamento em fogão. Jamais você pode utilizar um fogão vazando, olha só a situação que se encontra esse fogão. Ele está vazando por baixo, vazando e vazando bastante por baixo, o fogo estava constatando o vazamento e aí é necessária a troca, a substituição dessa peça, porque jamais você pode utilizar um fogão com vazamento. Qualquer cheirinho de gás que você sinta, você já tem que observar, analisar, chamar um técnico, porque é perigosíssimo o vazamento de gás, principalmente embaixo do fogão, de um pode de jeito nenhum. Tem que fazer o reparo, tem que fazer a manutenção. Nesse caso desse fogão é a troca da peça, esse fogão você tem que, o técnico tem que desmontar praticamente todo o fogão, porque o fogão ele é, é difícil a manutenção, para tirar essa peça tem que desmontar essa parte de cima todinha, para poder substituir essa peça por uma peça nova, uma peça que não dê vazamento. Tá bom? Então isso fica a dica aí da fogão esmaringá para você. Qualquer cheirinho de gás no fogão, por favor, verifique, analise, chame um técnico, não use o fogão com vazamento interno de jeito nenhum, é perigosíssimo, Deus o livre. Vazamento do fogão e vazamento também no botijão, na mangueira, nas conexões, é imprescindível fazer a manutenção. Sempre olhar validade do registro, do regulador, sempre olhar também a validade da mangueira, se as conexões estão bem apertadas com as abraçadeiras, tudo isso, tudo isso são dicas importantes para que não haja vazamento de gás. Mangueira ressecada, mangueira antiga, tudo isso é importantíssimo para uma segurança maior. Se você perguntar para um bombeiro sobre todas essas dicas de segurança, a importância dessas dicas, você vai ver que ele vai falar tudo isso e muito mais. Então, quando você mexe com um produto altamente inflamável, como é o gás, no caso do gás, você tem que tomar todas as medidas preventivas, você tem que fazer tudo corretamente, tudo bem ajustado, bem apertado, para que não haja vazamento de gás. E ali, então, você imagina numa casa, num vazamento de gás, né, acumulando dentro de um comércio, dentro de uma casa, é perigosíssimo. Então, num caso como esse, desse fogão aqui, foi necessária a substituição dessa peça e depois da substituição da peça por uma nova, então fazer um novo reparo, um novo teste para verificar se existe mais algum vazamento, se ali está tudo correto, que minimizou o perigo, que tirou totalmente o perigo e que a peça foi substituída e não teve mais vazamento. Então, você faz o teste novamente, depois que você substituir a peça, para que ela fique, para que o fogão, dentro, embaixo do fogão, você tenha certeza absoluta de que não existe mais vazamento, vazamento, nem ali onde tinha o vazamento e nem lugar nenhum, né. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, até a próxima manutenção. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. Um abraço e até lá.